Bom dia, gurias! Tudo bem? Meu Deus, cara de quem acordou agora? Eu tenho um evento pra ir hoje de manhã e eu não posso me atrasar. Então, despertador tocou, já pulei da cama. Vou tomar café e depois vou me arrumar e vou levar vocês comigo. Hoje tem a inauguração da Casa e Vídeo, lá no Shopping Vitória. E aí depois eu tenho mais um job pra fazer por lá. E vou levar vocês! Espero que vocês gostem de acompanhar o dia de hoje. Bora lá! Eu e o Bru estamos aqui tomando café. Fiz um mocatino pra mim. Vou comer um pãozinho doce. Eu sou viciada nesses cafés aqui da Douty Gusto, gente. Meu Deus, toda manhã vai um. Olha essa baguncinha de produtos, gente, que chegaram aqui. E aqui também, que eu tava gravando ontem pra vocês. Meu Deus, olha lá. Loucura, gente. Tenho que organizar, mas não vai dar tempo agora. Tenho que me maquiar correndo pra ir pro evento lá em Vitória. Tchau! 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 Tchau 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 T nacionais, assim, eu tenho muitos parceiros nacionais, mas regional, como eu não sou de Vitória, o pessoal tá começando a me descobrir, eu tô amando isso, agora eu tenho que ir na Sonho dos Pés, inclusive tenho que procurar aonde que fica a Sonho dos Pés, e me sigam lá no Insta, gente, porque eu tô gravando tudo pra vocês por lá, mostrando a inauguração da loja, e fui agora na Casa e Vídeo, vou voltar lá daqui a pouquinho, porque tem meu vale-compras, e aí, como eu tenho que fazer o job na Sonho dos Pés, eu não ia sair com uma frigideira na mão, então eu fiz a presença lá na Casa e Vídeo, agora eu vou fazer a presença na Sonho dos Pés, que é uma outra loja parceira, quase não gosto de sapato, né, gente, quase nada, coisas que temos nos shoppings, a gente finge que nem é com a gente a loja da MAC, gente, eu finge que eu nem tô olhando essa loja, porque se não, eu paro ali e fico, mas vamos lá, vou procurar a Sonho dos Pés e vou gravar nos stories pra vocês divulgar, e aí, acompanhem lá no Insta. Chegando aqui na Sonho dos Pés, vamos lá então conhecer toda a coleção e as novidades. Gente, eu tô aqui na Sonho dos Pés, e vim só mostrar pra vocês essa prateleira aqui, porque tem tanta coisa linda que eu tô pirando, Olha esse tanto de calçado em corda, que tá super em alta agora no verão 2020, eu tô doida numa sandália dessa, olha que maravilhosa, só que eu acho que eu não vou usar tanto porque ela é de salto, e aí tem a versão dela rasteirinha, olha que linda, aí tem a versão dela também no dourado, olha que gracinha, gente. Aí essa aqui vai ser uma escolha minha, depois eu mostro pra vocês, e aí eu tenho outra escolha, que eu vou mostrar só quando eu chegar em casa, vou deixar vocês aí no suspense um pouquinho, tem essa daqui no dourado também, tem na branquinha, todas de amarração, gente, tá muito em alto. Olha essas, de saltinho assim, só calçado incrível, tô pirando. Gente, terminei os jobs de hoje, da casa e vídeo, e também do Sonho dos Pés, e agora vim aqui na praça de alimentação, comer, porque já são meio dia, bem certinho. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi, mas não é muita novidade. Eu tava com uma saudade de comer Burger King, fazia tempo que eu não comia, viu? Aí escolhi o Big King, é sempre que eu escolho, eu sempre pego uma maionese, mas hoje só tinha a de bacon, a baconese. Batata, gente, a melhor batata é do Burger King, sério. É a mais gordinha, a mais salgada, a mais fritinha, muito gostosa. Aí uma Pepsi Twist, aqui as minhas escolhas da Sonho dos Pés, que eu vou mostrar pra vocês depois. E eu ainda tenho que passar lá na casa e vídeo, porque eu tenho um vale-compras, então eu ainda não peguei as coisas que eu preciso escolher lá na casa e vídeo. Então saindo daqui, a gente vai pra lá. Gente, estou aqui na casa e vídeo escolhendo, e agora a gente precisa de um liquidificador. Tô eu aqui, ó, no WhatsApp com o Bruno, mandando foto pra ele, falando sobre potência de liquidificador e tal. Aí até ele mandou um áudio, explicando qual que ele acha legal levar. Mas eu tô de olho nesse daqui, ó, da Britânia, de 1.200 de potência, com 12 velocidades. Ele tá saindo a 139, eu achei que tá num preço super ok. Tô a fim de levar esse daqui. Gente, eu tô parecendo uma maluca, carregando um monte de coisa no shopping. Mas eu dei uma passadinha aqui na Riachuelo, só pra ver essa nova coleção da Barbie, a La Garcone. Olha que bacana, tem várias peças bem diferentonas, assim, ó, da Barbie, em parceria com a La Garcone. Várias peças diferentonas, bem street, assim, ó, bastante tênis, tem all-star aqui, camisetas. Olha só, t-shirts grandonas, bem bacana. É, são parceria com várias pessoas, aqui é da Maísa. Então tem o shortinho da Barbie, tudo em tie-dye, né, que eu falei pra vocês que tava em alta no outro vídeo. Aqui também tem mais camisetas, ó, com shortinhos. Aqui tem esse conjuntinho que eu achei uma graça, ó, uma blusinha assim, um croppedzinha, com essa calça bem larga, bem street, né, bem moda de rua, assim. Aqui camiseta com essa saia. Eu gostei, gente. Não é muito meu estilo, não peguei nenhuma peça pra mim. Não peguei nada, na verdade, só passei pra mostrar pra vocês mesmo. E é isso, tem coleção nova aqui na Riachuelo. Quem tiver Riachuelo aí na sua cidade, dá um pulinho aqui. Já cheguei em casa e olha quem tá aqui esperando, mãe. Diga, eu tô de olho no meu irmão, no Canela, que ele tá passeando lá na rua. E a Peroleta foge. Então a Peroleta fica aqui com a mamãe, esperando o Mano fazer um xixi lá na rua. Porque você nem vai xixi quando você vai pra rua. O Mano, pelo menos, marca o território em cada esquina que ele vê. Então você vai ficar de mamãe. É, vai ficar de mamãe. Princesa, princesa. Quem é a mais linda do mundo? Quem é a princesa mais linda desse mundo todo? Vamos chamar o Mano? Falar Mano. O Mano vem, né, filha? Chama Mano. Canela. Eu fiz assim porque eu ia mostrar lá, gente. Que a pouco ele entra. Canela. Olha lá. Chegou. Muito bem, filho. Agora fecha o portão. Vai deixar o portão aberto. Não, você fica, ó. Você fica aqui. A mamãe vai fechar o portão. Corre, corre, corre. Fechar o portão. Corre, corre, corre. Fechar o portão. Aê. Vou agora entrar, tirar essa roupa que tá calor. Parou de chover, graças a Deus. Tá um sol lindo. E agora vou lá continuar trabalhando, gente. Olha quem é que tá gravando recebidos pra vocês aqui nessa bagunça. Gente, improvisei um cenário diferente pra minha sapateira, porque daí eu não precisava arrumar isso tudo aqui. Então a gente trabalha assim, com o que dá. Hoje deu pra gravar aqui. Tem todos os recebidos, olha que bacana, os recebidos dessa semana. Já gravei pra vocês, já mostrei os produtos novos e tudo. Então agora eu tenho que dar uma organizada nisso. E aí eu gravei pra vocês o vídeo, gente, que vai ao ar na segunda-feira. Então hoje é sábado, né? Hoje é sábado não. Hoje é quinta-feira, mas eu vou postar esse vídeo pra vocês no sábado. E aí, na segunda, eu já posto pra vocês esse vídeo de recebidos e ganhados aqui. Que vocês vão poder conferir aqui no canal. Então não saia daqui sem se inscrever se você não for inscrito, tá bom? Gravei nesse cenário aqui da minha penteadeira. Espero que tenha ficado bom essa luz e tudo. E agora vamos dar uma geral nisso daqui, né, gente? Porque tá precisando. Gente, vocês também são pessoas agoniadas com o banho. Nossa, eu cheguei da rua, que eu fui fazer as coisas lá no shopping. Aí eu tava toda maquiada, com uma base de cobertura alta e tal. E aí eu tinha que arrumar essa bagunça, né, que continua aqui. Só que, nossa, começa a me dar uma agonia, sabe? Parece que eu tô suja. Aí eu sinto minha pele ficar carregada. Ai, não... Assim, eu entro num nervoso, sabe? Nossa, é horrível. Aí o que eu tenho que fazer é tomar banho. Às vezes eu tenho isso, tipo, no final de semana, por exemplo, a gente ficou mofando no sofá o domingo todo. Chega, assim, umas 6 da tarde, 7 da tarde do domingo. Começa a me dar uma agonia aqui. Nossa, parece que começa a vir uma sujeira, não sei de onde. Porque eu não fiz nada o domingo inteiro pra me sujar. E eu tenho que tomar banho, porque eu passo a mão no rosto, parece que meu rosto tá, assim, sujo, oleoso, sabe? Eu não sei por que eu tenho isso, não sei se sou só eu que tenho isso. Mas eu tenho uns tiros e cuticos que eu só resolvo tomando banho. Eu fico nervosa. Aí, o que eu preciso fazer pra me acalmar? Tomar banho. Então, lá fui eu. Já lavei cabelo, já fiz tudo. E agora eu queria comer alguma coisa, porque eu tô com meu refluxo atacadíssimo. Então, eu quero tomar uma água bem gelada, pra acalmar, meu queridinho, né? Vamos acalmar refluxo. Gente, eu tenho refluxo desde 2013. É uma bosta, uma bosta. E eu não quero tomar remédio. Daí, quando eu não tomo remédio, aí fica assim, desse jeito. Mas vamos lá. Vou organizar isso aqui, porque a parte ruim de morar sozinha, sozinha, sem a mãe, é que se você não faz, não tem quem faça, né? Então, é nós mesmo. Vamos lá. Gente, uma das coisas, assim, que eu mais sinto falta de morar no sul é que eu conhecia mais músicas caipiras, sabe? Tipo, assim, eu amo música caipira. E não é nem música gauchesca. Não sei se vocês conhecem Vaneira. O Bruno nem conhecia. Então, mas, cara, procurem no Spotify o Loubet. Loubet. L-O-U-B-E-T. Loubet. Do jeito que escreve. Se liga nessa música. Eu vou deixar só um pouquinho, porque o YouTube tem direitos autorais. Mas escuta isso. Eu sei que você gosta, eu sei que você pira. Eu sou bem na pegada do caipira. Eu sei que você gosta, eu sei que você pira. Na pegada do caipira. Eu amo música, assim. É Loubet. Tem Jade Jadson, que eles têm umas músicas muito caipira também. Algumas do Israel e do Rodolfo também são bem caipiras, assim. Gente, eu amo, amo. Vocês não têm noção. Se vocês tiverem cantores conhecidos, bandas e tal, que tem a música caipira. Mas, assim, caipira do interior de Goiânia, sabe? Aqueles, assim, aqueles brutos mesmo. Eu adoro ouvir essas músicas. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma banda, algum cantor que seja, assim, caipira bruto mesmo, assim, sabe? Que fala mulher, não sabe? Nem fala mulher. Fala mulher, batão, sabe? Eu adoro. Sou apaixonada nesse tipo de música. Então, tô aqui ouvindo Loubet, enquanto eu organizo aqui. Nossa, que saudade. Quando eu morava em Videira, nas festas, as vezes que a gente ia, tocava muito esse tipo de música. Então, a gente conhecia muito mais músicas assim. Aqui, eles não ouvem tanto a música caipira. E são músicas que não fazem tanto sucesso. Tipo Jorge Mateus, Henrique Juliano. É um sertanejo mais universitário. Essas músicas assim, elas são mais raiz mesmo. E aí, não fazem tanto sucesso pra escutar na rádio ou não viralizam tanto, assim. E, nossa, que saudade, gente. Vamos ouvir a pegada do caipira. Você me dá essa bolinha aqui pra mim. Pra mim, pra mim. Vem, 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 vem. Pega. Vai, corre. Dá pra mim. Dá pra mim. Dá pra mim. Pega, vai. Pega, vai. Isso. É, meu Deus. Aqui. Rápido. Solta. De novo. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Vamos. Rápido. Rápido, gorda. Pega, solta, 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 solta pra mim. Solta. De novo. Pega, gordô. Pega sua irmã. Pega sua irmã. Tá aqui. Foge do mano. Foge do mano. Foge. Ai, não me morde, filha. Dá pra mim. Dá pra mim. Dá pra mim. Solta. Muito bem. Vai. Gente, nem gravei pra vocês, mas eu tava em reunião com a Raquel. Raquel é uma querida. Ela faz consultoria de marketing online. E aí a gente tá, assim, trabalhando negócio de Instagram, YouTube, engajamento e tudo, assim. E agora, hoje, foi a nossa última reunião. Nós tivemos quatro consultorias e a gente fechou o pacote de quatro. Então, hoje foi o último dia com a tia Raquel. Solta. Último dia de consultoria online com a Raquel. Ela tem um Insta tudo sobre marketing e realmente ela sabe tudo sobre marketing, assim. Ela me deu várias dicas e tal. Enfim, foi incrível. E aí eu nem gravei pra vocês porque eu tava fazendo post lá no Produtinhos. Aí, cinco horas, ela me reuniu com ela. Eu saí do Instagram, entrei na reunião. Aí, agora que acabou, nem deu tempo de eu gravar. Nem lembrei. Fiquei tão, assim, conversando com ela, trocando ideia e tal. Eu esqueci de gravar pra vocês. Meu Deus! Meus filhos tão quebrando minha casa. Vocês viram que minha casa é uma bagunça? Eu tô naquele estágio de que, tipo assim, não tô mais ligando, entendeu? Porque uma vez eu ficava louca. E aí eu sei que amanhã vem a faxineira, porque agora eu sou parceira da Maria Brasileira. E aí amanhã vem faxineira, que amanhã é sexta-feira. Então eu não tô nem aí pra casa bagunçada. Uma vez eu ficava louca. Agora que tem faxineira, eu fico, tipo, deixa assim mesmo. Prefiro gastar minhas energias trabalhando, cuidando da minha família, dos meus filhos, de mim, das minhas coisas, do que me matando em fazer as coisas de casa. Porque, gente, fazer coisa de casa é, tipo, enxugar gelo, né? A tia Sueli que me falou isso. Gente, não tem fim. A gente faz uma coisa, tem que fazer tudo de novo amanhã. Aí não. Tô, o sofá tá bagunçado? Tá bagunçado. O que a gente faz? Dobra a coberta? Não, deita em cima. Ai, gente, a vida é muito curta pra ficar se preocupando com essas pequenas coisas. Vocês não acham? O Bruno tá vindo. Já são seis horas. Trabalhei muito hoje, tô bem cansadinha. E agora vou assistir um pouquinho de série, porque eu também sou filha de Jesus. Não, de Jesus eu sou irmã, eu sou filha de Deus. Tchau. Voltei. Ainda não acabou o vídeo. O meu mestre Cuca chegou e já está fazendo lanchinho pra gente. Tem uma gorda aqui no meio. E o Bruno faz isso. A gente comprou o Happy 10 ontem. E aí ele esquenta o Happy 10. E deixa o queijinho derreter com requeijão e presunto. Pensa numa delícia que isso daqui fica. Tá inaugurando a frigideira nova, né amor? Olha lá. Faz. Faz o... Ah, já? Depois ele faz a outra então. A dança do aparecido. Aí ele faz isso, ó. Muito gostoso. Pega a coquinha pra nós. É, muito exemplo de marido, né? Mas não vou fazer muita propaganda não. Eu vou fazer um leilão que dá mais pelo meu coração. A coca, amor? É verdade. O ketchup, amor. Ah, viu? Foi querer falar bem. Viu, né? Olha. Eu já abandono. Meu marido só faz e não fala. Não. Só fala e não faz. Depois de uma jantinha, a gente tá aqui de boas. Tô assistindo Grey's Anatomy. O Bruninho tá jogando aqui. Ai, gente. A felicidade da minha vida se resume a isso. Ficar de boa no sofá, assistindo. Coisa boa, né? Mas agora a gente vai assistir um filme. Vamos ver o que a gente vai achar de bom aqui na Netflix. O que a gente vai achar, eu já conto pra vocês. Por enquanto, eu e o Bruno escolhemos essa minissérie aqui. É The Island. Com suas memórias apagadas, um grupo de desconhecidos é preso em uma ilha e é hora de lutar pra sobreviver. Vamos ver se é legal. Pelo trailer, é bom. É a mistura de Lost com... sei lá o quê. É só porque Lost porque é ilha, né? E eles ficam perdidos na ilha sem memórias. Descobriremos daqui pra frente. Eu sempre juro que eu vou dormir cedo. Eu nunca durmo antes da meia-noite. Meu Deus. Sempre assim. Escutaram? Tem alguém rogando? Mô, mô. Hã? Tira o fone. Hã? Tira o fone. O que você tá usando? Eu vou... Eu vou ouvir antes. Você tá dormindo? Você tá rogando no vídeo, amor. Você escutou? Hã? Tá mais pra lá do que pra cá. Gente, eu vou me despedir de vocês porque... Precisa dormir, né? Não tô com tanto sono, mas precisa dormir. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, de acompanhar minha rotina. Hoje foi um dia bem corrido. Um beijão. Deus abençoe vocês. E não saia aqui do canal sem se inscrever se você ainda não for inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo.